Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E meu povo, falam o seguinte em relação ao futebol brasileiro, que tem pouquíssimos clubes que usam a base por convicção, mas tem vários que usam a base por desespero, usam a base por necessidade. E eu acho que o Atlético se encaixa perfeitamente nesse cenário. Usar a base por convicção, eu acho que aparece em casos pontuais, mas quando aperta, o Atlético sabe recorrer à base. A gente está vendo mais um caso agora com o João Cruz. O João não era para ser utilizado da maneira que vem sendo utilizado, mas o João botou o pé na porta. O João falou, ei, 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 eu mereço essa oportunidade, e provou dentro de campo. Se a gente for parar para pensar, outros jogadores também podem ter uma oportunidade num elenco esvaziado, num elenco que precisava de reforços, e num elenco que não teve esses reforços. Diariamente eu respondo perguntas aqui em relação aos jogadores da base. A gente teve, por exemplo, o Luca Prior, deixando o Atlético depois de uma negociação longa, chata, arrastada, o torcedor do Atlético com a percepção, pô, esse garoto podia estar no time principal do Atlético. E por que eu estou trazendo esses pontos aqui? Porque hoje eu acho que a zaga do Atlético está num cenário de necessidade. Hoje a zaga do Atlético está num cenário de, dificilmente, um garoto da base, que já apresentou a algum nível, ele vai desempenhar pior do que os jogadores da equipe principal estão desempenhando. E assim, é entendendo que cada um está numa caixinha diferente. Um jogador que subir, ele não sobe na posição de solução. Mas o jogador que subir, ou que começar a receber mais oportunidades, ele pode vir a ser a solução pelo baixo nível apresentado pelas peças que recebem mais oportunidades, principalmente Kaique Rocha e Matheus Gamar. Então, esse vídeo é pra sempre ser um incentivador em relação à utilização da base. O Atlético, ele é um clube mais forte quando ele abre as portas da base. Então, assim, eu vou ser bem sincero. Léo Dereck, Dudu, esses garotos todos, cara, o próprio Emerson, pra mim, são do elenco principal do Atlético. Óbvio, entendendo a posição deles, entendendo o que eles representam, mas pra mim, são do elenco principal do Atlético. E o tema central do vídeo que é, eu, Thiago, não quanto ao Belgrano, porque eu entendo que é um jogo, porra, decisivo, um jogo que você pode expor o garoto. Mas eu, Thiago, no começo do Campeonato Brasileiro, achava que essa frase não ia ser dita. Até porque eu tenho um cuidado com esse momento de transição do jogador. Mas eu, Thiago, no Campeonato Brasileiro, daria oportunidades ao Marcão. Quem garante que o Marcão não pode ser o João Cruz da zaga do Atlético? Quem garante que o Marcão não pode ir arrebentar e acabar com uma hierarquia boba que existe? Porque essa hierarquia não tá sendo a partir do campo. Se o campo, ele fala algo pra gente hoje, o campo diz que o Kaique Rocha e o Gamarro, hoje eles comprometem. E você tem aquele zagueiro que pode não tá numa grande fase. Mas o zagueiro que compromete jogo sim, jogo sim, cara, aquilo abriu uma lacuna muito grande nas suas possibilidades na temporada. Porque se tu para pra pensar, o Atlético não tem direito a 1x0, ou 2x0, ou 3x0. O Atlético sempre tem que correr atrás de fazer mais gols, e fazer mais gols, e fazer mais gols. E desculpa. Isso desgasta pra caramba. Isso desgasta a gente como torcedor, e com certeza isso desgasta os atletas também. Então, assim, eu não tô falando que o Marcão é um zagueiro pronto que vai assumir a posição e vai virar um novo Thiago Silva. Mas eu tô falando, por toda a mostragem, tanto na base, quanto nos minutos que teve no principal, e até levando em consideração uma confiança que o Marcão tem por parte da comissão técnica do clube, cara, por que não testar? Por que não abrir a porta pra dar oportunidade pra um garoto que todo mundo no clube entende que é acima da média? Por que não oportunizar o Marcão pelo desempenho dos titulares? Pela falta de características do Marcão de ser um bom zagueiro, também não é. Então, assim, às vezes esse processo ele é adiantado pela necessidade. Às vezes esse processo é antecipado porque o clube precisa. Vou dar um exemplo que a gente tem hoje no futebol brasileiro. O zagueiro Jair do Santos. Um zagueiro que precisou jogar e olha que o Santos contratou alguns zagueiros experientes e o Jair tá pra render 10 milhões de euros pro clube. 12 milhões de euros. Então, assim, quando você dá uma oportunidade pra um garoto, você sente. O garoto deu conta do recado, você mantém. O garoto não deu conta do recado, volta pra base. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que não dá é o Atlético ter esse elenco principal esvaziado. O que não dá é a gente sentir claramente a falta de reforços tanto qualitativamente quanto questão de quantidade e a gente ter, por exemplo, três jogadores sendo convocados pra seleção de base. Isso porque o João Cruz já tá no time principal. Mas o Léo Dereck e o Arthur de Isla. E você ainda ter dentro do clube um zagueiro que todo mundo reconhece a qualidade. Eu não ouvi poucos elogios em relação ao Marcão, não. e o que eu pude ver? Um zagueiro de boa estrutura, o que eu pude ver? Um zagueiro de boa velocidade, o que eu pude ver? Um zagueiro de boa saída de jogo. Assim, às vezes a solução não tá fora do clube. Às vezes, quem vai trazer um pouquinho mais de segurança pra sua zaga não é o medalhão que tá no clube do eixo. O Atlético tem que ter essa percepção. Essa percepção vai fazer bem ao clube. E eu não tô falando que o Marcão é o que não é. Eu tô falando que a gente deveria pagar pra ver. Porque se o Marcão falhar, ele não vai tá fazendo nada diferente dos zagueiros que já estão aqui e que vêm recebendo oportunidade toda semana. Se o Marcão fizer uma partida trágica, a gente com certeza vai ter outras referências de partida trágica pra falar fica tranquilo, Marcão. Acontece. Porque no final das contas, no Atlético vem acontecendo e vem acontecendo bastante. O João é um grande exemplo, volto a dizer. Eu espero que o João tenha aberto essa porta realmente do Atlético entender que existe potencial na base, existe qualidade na base. Ainda mais no cenário de falta de reforços, claro, no clube. O elenco é pequeno, falta qualidade, a defesa é impossível defender. Então, bicho, caraca, o Varini ele veio com esse propósito também de encontrar uma solução. O Varini veio com esse propósito de tentar fugir do óbvio. O Marcão é uma escolha óbvia pra você fugir do óbvio. O Marcão é uma escolha que tá ali doido pra pedir passagem pra receber uma oportunidade que parece que muitos não valorizam. E volto a dizer, tem características pra receber essa oportunidade e eu espero que tenha personalidade pra dar conta dessa oportunidade. Eu espero que o Varini olhe pra esse cenário e entenda hoje a defesa do Atlético precisa fazer diferente. Hoje a defesa do Atlético precisa de personagens diferentes. E acho que a gente tem um personagem muito na cara doido pra receber essa oportunidade. Valeu? Tamo junto, Anás.